Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração, nesse novo dia, hoje, quinta-feira. E assim nós somos convidados a meditar a palavra, a nos aproximar dos ensinamentos de Jesus. Nós estamos meditando agora, nesses últimos dias, as parábolas do reino, que nós possamos, ao meditar a parábola de hoje, o texto de hoje, possamos também nos sentir inspirados para se encaminhar e estar cada vez mais perto do amor de Deus, ouvidos atentos para ouvirmos a palavra. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário, Uma Palavra para o Seu Dia. Nossa saudação especial também a todos que se tornaram amigos, que curtiram a página do Facebook, que se inscreveram na página do YouTube, e você também que enviou e recebe a palavra por meio do WhatsApp. Vamos continuar evangelizando, porque juntos evangelizamos mais. Pegue sua Bíblia, vamos meditar a palavra. Hoje o texto é retirado de Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 17. O texto diz assim, Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe, por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus, Porque a voz é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se endureceu, taparam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda. Para que não se convertam e eu o sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos olhar para o Evangelho de hoje e ver como Jesus se relaciona com as pessoas. A pedagogia que Jesus usa para tocar no coração de cada um, tocar no nosso coração também. Jesus sempre parte daquilo que é o concreto da vida, da experiência pessoal do povo. Quando fala do reino de Deus, vai fazendo analogias. O reino de Deus é parecido com isso. O reino de Deus se assemelha a isso. E assim vai ensinando para que o povo possa compreender. E aí Jesus vai nos ensinando. Nós vamos nos aproximando das coisas do reino do céu. vemos que ele não é complexo, mas é simples. Porque nós vamos alcançar o reino dos céus fazendo bem aquilo que é o simples na nossa vida e não fazendo coisas complicadas. Deus não quer o extraordinário nas nossas vidas, quer que nós façamos bem o ordinário dia a dia. Se você trabalha bem, se você convive bem com as pessoas. E assim Jesus vai nos ensinando a partir da experiência que temos. E o texto diz tem muitas pessoas que ao invés de abrir os seus ouvidos abrir o seu coração preferem fechar os seus olhos e não ver a realidade preferem mesmo ouvindo a palavra fazer de conta que nada foi dito quando nós fechamos os nossos ouvidos mesmo escutando quando nós ouvimos a palavra de Deus e fazemos de conta que não ouvimos nada que não escutamos nada quando nós estamos vendo uma realidade onde exige de nós uma resposta e nós nos fazemos de cegos quando nós fechamos o nosso coração e não temos a sensibilidade de amar de nos colocar num processo de transformação diz Jesus a estes será tirado será tirado até mesmo o pouco que tem essa capacidade pequena de compreensão será tirada porque eles vão se acostumar distante de Deus agora aquele que abre aquele que abre o seu coração para Deus aquele que abre os seus olhos às realidades de Deus aquele que abre os seus ouvidos para poder ouvir a palavra a estes estes já tem capacidade de compreender e Deus dará ainda mais bem-aventurados somos nós porque conseguimos ver o que estamos vendo ouvir o que estamos ouvindo muitos que vieram antes de Jesus gostariam de ter esta mesma experiência que nós estamos tendo hoje mas não tiveram então que nós possamos sim ter um coração sensível a vontade de Deus muitos endureceram o coração taparam os seus ouvidos fecharam os seus olhos Deus mesmo com a intenção de chegar até o íntimo de cada um encontrou as portas fechadas Deus hoje vem ao nosso encontro será que os nossos ouvidos estão preparados para acolher a palavra será que o nosso coração está preparado para uma mudança de vida será que os nossos olhos conseguem compreender conseguem ver as necessidades daqueles que estão à nossa volta ou até mesmo o caminho para o qual devemos trilhar que na oração de hoje nós possamos fazer esse discernimento e que a palavra de Deus encontre morada em nosso coração o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Todo-Poderoso por intercessão de nossa Mãe do Céu a Virgem Maria abençoe a cada um de vós abençoe as vossas famílias em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Fiquem todos com Deus uma boa e santa oração até o próximo programa